Você sabe que o Shabat era recebido com muita alegria pelo povo de Israel. Eu estou aqui contemplando o lindo pôr do sol e eu espero que você também esteja recebendo o Santo Dia de Deus, o Sábado, de uma forma bem especial. Sabe, o povo de Israel, eles costumavam fazer um jantar bem especial, com uma louça diferente, uma comida diferente, para receber o Santo Dia do Senhor. Em seis dias, Deus fez todas as coisas e a Bíblia chega a mencionar que todas as coisas, viu Deus que tudo era muito bom. E no sétimo dia, Ele descansou, santificou e abençoou. O dia de sábado tem dois aspectos que são bem especiais. O primeiro deles é que no sábado a gente relembra que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando a gente se remete lá no Jardim do Éden, quando Deus cria todas as coisas e no sétimo dia Ele descansa, nós lembramos que nós somos criaturas do Deus Todo-Poderoso. O segundo aspecto bem importante do sábado é que na palavra dEle diz que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, iremos à presença do Senhor no novo céu da nova terra o adorar na beleza da sua santidade. O outro aspecto do sábado é o aspecto redentivo. Toda vez que eu e você guardamos o sábado, lembramos que Deus é o Criador de todas as coisas e lembramos que Ele é o nosso Redentor. Que esse sábado possa ser bem especial para você, para a sua família. Reúne os seus queridos, faça desse dia um dia bem especial, um dia feliz, um dia alegre, um dia que Deus santificou. Receba as bênçãos do Senhor nesse dia. E não se esqueça que o dia de sábado tem esses dois aspectos especiais. O primeiro aspecto é que Deus é o nosso Criador. Nesse sábado relembre que você é criatura e Deus é o Criador de todas as coisas. E o segundo aspecto é que Deus é o Redentor de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e que você possa ter um lindo sábado em sua companhia. Amém.